Bom dia, aula de ciências hoje do sexto ano nós vamos falar sobre a água e o nosso planeta. Esse conteúdo está no capítulo 3 de apostila, página 11 até a página 14, tá? Vamos lá, gente. A gente, para finalizar o nosso capítulo 3, que fala sobre a água, a importância, a questão do tratamento, fala todos os detalhes da água e o nosso planeta, relacionando sempre com os seres vivos, a gente vai fazer uma revisão, vai fazer um aulão sobre esse capítulo 3, que foi um capítulo bem interessante que nós estudamos. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a água é essencial para que haja vida em qualquer lugar do planeta Terra. Até hoje não se conhece nenhuma espécie de ser vivo que consiga viver sem a necessidade da água, tá? Obviamente que algumas espécies vão ter uma dependência maior, outras espécies vão ter uma dependência menor. Quando a gente compara seres aquáticos com seres terrestres, a gente consegue visualizar bem lentamente que esses seres aquáticos vão ter dependência muito maior do que os seres terrestres. Porém, a gente sabe também que os seres terrestres dependem sim da água para poder sobreviver, para poder fazer, ter as suas funções vitais em bom funcionamento. E aí a gente viu também que essa água, apesar de ser abundante no nosso planeta, já que ele é conhecido como planeta água ou planeta azul, a gente sabe que essa água em abundância não está disponível para a gente de forma direta. Por quê? A gente viu que 70% do planeta é formado por água, só que essa água toda, ela está, a sua imensa maioria, né, 98% dela está presente nos oceanos, ou seja, na forma de água salgada. E esses 2% que sobra, a gente sabe que a imensa maioria está em forma de calotas polares congeladas, sobrando pouca água em recurso disponível para a gente, né? Mesmo assim, sendo uma quantidade bem reduzida, quando comparada com os 70% da água do planeta, a gente sabe que ainda é uma quantidade grande. E aí a gente precisa ter aqueles cuidados necessários de preservação, de conscientização, para que no futuro não falte esse recurso. Vamos lá. A gente viu que alguns exemplos, né, de gasto de água, de desperdício de água, quando a gente vai lavar a louça, quando a gente vai tomar banho, descovar os dentes, quando vai se lavar a gente que lava a calçada, a gente usa a água de forma inconsequente, né, sem pensar que no futuro esse recurso pode vir a se tornar escasso. Por que a gente diz isso? Porque a gente vê que a água é um recurso renovável, né, a gente tem o ciclo das águas. Porém, quando a gente acaba poluindo essa água, essa água entra nesse ciclo e acaba poluindo mais água ainda. Ou seja, a gente acaba causando uma cadeia, né, de poluentes que vai com certeza levar à escassez desse bem, tá? E dentro desses exemplos que nós vemos, nós temos os tipos de tratamento de água, né? Nós temos os tratamentos que não são realizados aqui no Brasil, como a dessalinização da água, que é muito caro, como a destilação da água, né, que vai tirar o sal da água do mar, que já é utilizado entre os países asiáticos, como o Japão, como a Coreia. Mas a gente sabe que é um processo muito caro, e aí esse recurso, ele não tem disponível para todos os países, né? Então, a forma mais, digamos, normal, mais utilizada, são as ETAs, as estações de tratamento da água. Aqui no Brasil é a única forma utilizada. E aí, o que são ETAs, né? São grandes reservatórios de águas, né, que vão ter vários tanques disponíveis com seus mecanismos mecânicos, químicos, né? Quando eu digo químicos, como o despejo de, por exemplo, de carvão ativado, de cloro, de flúor, de várias substâncias que vão levar à purificação dessa água, para que ela chegue nas nossas residências, no comércio, enfim, em todos os estabelecimentos, própria para consumo. É o que acontece na realidade? A gente sabe que não. A gente sabe que a gente não pode beber água direto da torneira, porque ela, apesar de ter que estar potável, ela não está, né? A gente sabe que ela chega ainda com alguns micro-organismos, às vezes, alguns dejetos, e aí a gente precisa estar filtrando ou fervendo essa água. Porém, o normal é que chegasse sim, tá? Essa água disponível para consumo, como acontece em alguns países pelo mundo, tá? Vamos lá. E aí, gente, essa água é captada da onde? Antes de entrar nas ETAs. Ela é captada de rios, de lagos, e é aí que a gente para para pensar essa questão da poluição. Se a gente polui esses rios e esses lagos, essas represas, essa água já entra dentro das ETAs com uma quantidade elevada de matéria orgânica. E aí, esse processo de tratamento se torna mais caro, mais dispendioso para o governo, o que faz com que cada vez mais a gente tenha uma água de péssima qualidade, tá? E em relação à importância da água para os seres vivos, quais são elas? A gente sabe que a principal é a questão da desidratação. Então, a gente tem que ter um nível de hidratação, ou seja, um nível de água no organismo que seja compreensível com o que aquele organismo, de fato, necessita para sobreviver. E qual é a função específica dessa água dentro do organismo? Ela vai ajudar em vários processos, como de contração muscular, no caso do ser humano, contração muscular, sinapse, impulso nervoso. Ela auxilia quando a gente está desidratado, a gente vê que a gente não consegue ter a contração muscular adequada, a gente não consegue raciocinar adequadamente, a gente não consegue ter pensamentos rápidos, tá? Então, essa falta de água é muito, um fato muito sério quando a gente analisa a saúde do ser humano, tá? Sem contar na forma indireta que é a saúde, digamos, higiênica do ser humano, né? A gente sabe que a gente necessita da água para poder estar fazendo nossa higiene pessoal, higiene coletiva, enfim. Todos os tipos de higiene que existem, que a gente já estudou, a gente sabe que necessita-se de água, tá? E aí, gente, depois de feita toda essa revisão, tá? Vai ficar aqui o pedido da atividade devolutiva número 4 relacionado ao capítulo 3. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um resumo, tá? Não é nada muito grande, mas eu quero que vocês peguem todos os tópicos do capítulo 3, todos eles, tá? O capítulo não é grande. E eu quero que vocês façam um resumo desses tópicos, um resumo do capítulo 3 da postura de vocês, ok? Então, eu fico aguardando. Muito obrigado. Até a próxima.